Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, gente. É um prazer falar com você e pra gente poder demonstrar essa ferramenta ao vivo com vocês. Com você, né, que tá vendo esse vídeo. Então nós, claro, vamos sempre pedir pra você poder seguir, se inscrever no nosso canal, né, compartilha esse vídeo. E a gente tá muito feliz em poder estar apresentando pra você essa oportunidade. Deixa eu ver o meu retorno. E a gente tá muito feliz em poder estar apresentando pra você essa oportunidade. Deixa eu ver o meu retorno. É isso aí, gente. O que a gente quer falar aqui hoje é da melhor inteligência artificial do mercado financeiro. Ponto. Certo? Ou seja, vocês vão ver aí o robô, né? Essa é a nossa estrutura do nosso robô. E no vídeo anterior, a gente sempre fala, né, dos benefícios do robô. Isso é interessante demais de falar isso, tá? Aonde você também, né, aonde você também pode, né, fazer todo o teu gerenciamento do seu robô. Mas o que que é isso, Júnior? Como é que a gente pode fazer o gerenciamento? É óbvio, né, que você vai ter a possibilidade de configurar esse robô através de todo o nosso curso, né, que está dentro da nossa plataforma, certo? Ou seja, você pode colocar uma assertividade maior, de 95%. Você pode operar após ou antes, 20, 10, 15, 30 minutos após a notícia, entendeu? Ou você também, para você poder pegar bastante entrada, né, você pode colocar uma assertividade de 70%, entendeu? E pode colocar os pares, né, que é muito importante. Euro SD também, te indico muito fazer isso. Então, essa máquina, esse robô, ele é sensacional. Você que não conhece, vou falar um pouco sobre a TIX Capital, né, que eu sei que você vai adquirir essa ferramenta. Aonde? Como é que consegue? É aqui, ó, nesse link aí, ó. bit.ly barra TIX Boot Trader. É esse aí. Deixa eu tentar ver se eu consigo aumentar aqui. Para que você possa enxergar direitinho. Acho que vai dar agora. Pronto, agora ficou melhor. Certo? Bacana, né? Então, vou falar aqui o que é TIX, né, cara? TIX Capital. Utilizamos um conjunto, né, definitivamente, utilizamos um conjunto de ferramenta e estratégia para lucrar, né, a maior parte dos dias, certo? Ou seja, o robô, pelo que eu entendi, né, e eu estou operando com ele, já já vou mostrar para vocês aqui. Ele vem todo assim, todo armado, certo? Sabe por quê? Porque você vai ter 15 bônus, né, do robô. Você tem 4 funções nesse robô, certo? E tem uma equipe de trader por trás, né? É, obviamente. Ou seja, são mais de 8 anos do mercado. Ou seja, então, é um time que desenvolveu o TIX Boot Trader, né? Ou seja, inteligência artificial, certo? Para se adaptar às condições do mercado. Ele é 100% configurável. Isso é muito importante. Se você está no chat aí, se você quer escrever alguma coisa no chat, pode escrever, tá? Que aí a gente tenta conversar com você aí. Lembrando que esse vídeo fica gravado, você pode estar vendo ali no outro dia, tá ok? Lembrando, deixa bem frisar aqui para você. Eu tenho apenas 100 unidades do robô, tá? Só para falar, eu tenho 100 unidades do robô. Como que faz para você adquirir essas unidades? Bem, eu vou deixar bem aqui em cima também, que eu não deixei. Olha, espera aí. Vai aparecer aí, ó, no WhatsApp. Vê se vocês podem enxergar. Você pode enxergar aí, ó. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para aparecer. Esse WhatsApp aí em cima, ok? É meu. 973431512. Vamos voltar aqui ao assunto rápido. Então, volta comigo aqui. O Tixiboot é a única ferramenta do mercado financeiro mundial que utiliza o book de oferta, com confluência para a entrada mais assertiva. Preste atenção. Preste atenção que isso é importante eu falar aqui para você. Olha só. Como que eu falo para... Como é que eu vou... Assim, eu vou tentar explicar para você como que esse robô, ele realmente, ele é... Sabe quando tu vai para a guerra? Então, ele está bem armado. Ele está municiado, muito bem municiado. Por quê? A primeira função do robô. Automações de sinais. Você escolhe a sua lista de sinais. Pode ser de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos. Ou até 30 minutos. Certo? Você vai pegar essa sua lista e você vai adicionar ela no Tixiboot Trade. Para realizar as entradas automaticamente. Preste atenção. Tudo bem. Se você colocar o book de oferta, seleciona essa opção. Se você colocar uma maior assertividade, é uma outra opção. Enfim, se você colocar tempo, por exemplo, aconteceu alguma notícia, já é mais uma opção. Ou seja, o que você está fazendo? Você está fazendo com que você blinde mais a sua assertividade. Ou seja, você vai ter um robô super, assim, confiável, com mais assertividade, porque você blindou. Ou seja, ele vai ter todas essas opções que você está colocando. Certo? Você vai colocar 95% de assertividade. Ele vai entrar em poucas entradas. Tudo bem. Vamos supor. Faz 3, 4, 5 entradas por dia. Basta. Você pode colocar ele 24 horas rodando na sua máquina. Segunda função do Tixiboot Trade. Price Action. Ou seja, realiza as entradas automáticas. Por meio de taxa de assertividade, de retratação e reversão. Incinida pelo usuário. Ponto. Certo? Estratégia Tixiboot Trade. Eu utilizo muito essa estratégia. Por quê? Eu não quero perder dinheiro. Certo? Eu quero ganhar dinheiro. Então, a gente utiliza essa estratégia. Ou seja, é uma estratégia extraordinária para a gente, da empresa. que realiza entradas automaticamente de acordo com a confluência de indicadores exclusivos e filtros inseridos. É aí que está o X da questão. Ou seja, vamos supor que você não entenda nada do mercado financeiro. Parabéns. Eu também não entendo nada do mercado financeiro. Não entendo nada. E vem ganhando dinheiro com o robô. São 4 funções do robô. Você imagina, se você adicionar todas essas funções, a estratégia Tixiboot Trade. Você vai colocar lá, praticamente, ativar o book de oferta. Você vai, enfim, colocar o tempo na notícia. Você vai colocar, vamos botar aí uma... Vamos botar aí, para ter bastante entrada, 75% de assertividade. Certo? Ou seja, você vai colocar indicadores exclusivos. Outra função do Tixiboot Trade. Catalogação de sinais. Permite que você crie seus próprios sinais probalísticos. Ou seja, em M1, em M5 ou em M15, criando a sua própria sala de sinais. Isso que é interessante, né? É fantástico. E, é claro, ou seja, você gera os seus sinais. Pode botar 10 dias anterior, 20 dias anterior, enfim. E o que vem? O que você vai receber além do robô? Isso que muita gente me pergunta. Olha, são 15 bônus. Você vai receber o robô, né? Você vai receber o curso de educação financeira, inteligência emocional, planilha financeira, mercado financeiro, planilha de risco, isso é importante, estratégia TIX, né? Estratégia Scalper. Ou seja, 200 livros digitais, treinamento de marketing, isso é muito importante. Ou seja, você vai ter uma nossa microfunquia, né? Também. Ou seja, você vai ter uma microfunquia digital com a gente. Mentoria semanal. Bônus relâmpago. E nós vamos liberar mais dois bônus pra você. Isso é importante demais. Tudo isso que eu falei pra você, isso aí seria um valor de quase 5 mil reais. Mas hoje, nós estamos dando essa oportunidade pra você. Por isso que são 100, só... Eu só tô liberando hoje, 100 chaves de cereal. Seja apenas 12 vezes de 39 reais e 80 centavos. É isso aí, tá? É menos de 1 real e 33 por dia. Só que você precisa aproveitar isso. Só que vai depender só de... Não depende de mim, depende de você, né? Enfim. Então, vamos lá. Como que faz? Ó. Esse site aí. Tá bom? É esse site. Não tem outro site melhor. É isso aí, ó. Vou encostar aqui, ó. Encostei. Pronto. Encostei aqui no site, ó. Tá aqui, ó. Encostando, ó. Em cima tem o WhatsApp. Ô, Júlio, eu não consegui comprar no site. Eu libero pra você, tá? Pra você poder comprar. Tá bom? É isso aí, gente. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Tá ok? Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo no WhatsApp. E, é claro, até o próximo vídeo. Tchau.